DJ William, detona meu DJ Cê ludo brega, é outra parada, entendeu? MC Rezinha, voz, desgovernado Essa sua marreada de braba, quero ver tu sustentar, tá? Quero ver se a sequência lá dentro você vai se controlar Pode me arranhar, mas eu não vou perdoar E no dia seguinte de mim você vai lembrar É de ganchola, tô só cala dentro, me bota de quarto, me ouve gemendo É de ganchola, tô só cala dentro, me bota de quarto, me ouve gemendo Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Fota de 4, de 4, de 4, de 4, me ouve gemel Fota de 4, de 4, de 4, me ouve gemel Fota de 4, de 4, de 4, me ouve gemel Vai, Lomulo Chavoso, solta a mama que eu quero dançar É só hitzada Queria também ter restante, mas só Essa é só a marranha de braba, quero ver tu sustentar Quero ver se você conhece lá dentro, você vai se controlar Pode me arranhar, ou se eu não vou perdoar E no dia seguinte de mim você vai lembrar É de goxão, eu vou só calar dentro, me bota de 4, de 4, me ouve gemel É de goxão, eu tô só calar dentro, me bota de 4, me ouve gemel Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou repir Eu vou botar, eu vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Bota de 4, de 4, de 4, me ouve gemel Bota de 4, de 4, de 4, de 4, me ouve gemel Bota de 4, de 4, de 4, me ouve gemel Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Bota de 4, de 4, me ouve gemel Suscriva-se. Canal DJ Willian. A mídia do momento.